Fala rapaziadinha maneira, tô chegando aqui pra mais um podcast, quanto tempo eu não venho com podcast aqui né rapaziada, mas hoje eu vim me redimir com vocês e nada mais nada menos do que ele, o brabo, o que é isso cara? Tamo junto demais. Muitos anos que eu conheço esse cara e muito tempo que eu tenho vontade de ter uma resenha assim contigo, a gente se conhece mais assim de shows que eu ia, a gente nunca parou pra trocar uma ideia assim igual hoje a gente tava parando pra trocar uma ideia, mas cara eu sempre fui um admirador do seu trampo, sempre em todos os seus pagodes. Pô, eu fico feliz demais. Pô, vou começar, o assunto que eu fiquei meio assustado, mas você falou que não ia pra falar, mas cara você tem minha idade cara, não preciso falar qual a idade. Isso, pelo amor de Deus pô, a idade a gente tá ficando velho né? Pô cara, que isso cara. Tempo vai passando, a gente vai ficando mais maduro né, isso é bom pô. E pô, naquela época que eu ia nos pagodes, eu não ia imaginar que você tinha minha idade, que você já tinha a mente pra frente ali nos pagodes. A gente começou cedo né, na realidade o pensamento sempre foi muito de iniciar cedo e já expandir o trabalho cada vez mais. Isso aí, pra começar do jeito certo, se apresenta aí pra galera que ainda não te conhece aqui, galera do meu canal. Que não me conhece ainda, eu sou cantor Marcelinho, conhecido como Marcelinho Gomes, compositor também. A gente faz aí umas frases aí, joga numa música né? Uma melodia e dá boa. E devagarzinho a gente tá chegando, cada vez mais, onde a gente às vezes nem espera, com a ajuda do nosso público, que são muitos de vocês que estão assistindo agora aí, e muitos dos que vão começar a partir de hoje né irmão? Isso aí, isso aí, se Deus quiser vamos conseguir dar um up aí, tanto pro seu lado quanto pro meu também. Amém, amém. Vem um pouco da galera daí, um pouco da galera daí. É um ajudando o outro né, com certeza. E cara, pra começar o ação do jeito certo, conta um pouco a gente como foi, como é que você começou nesse lance? Pô, já caiu num pagode, falou cara, é isso que eu quero e... É rapaz, o que que acontece? Tudo começou cara, na casa da minha tia e do meu tio, que até faleceu há pouco tempo, que foi uma perda muito grande pra gente lá, tio Dimas, tia Lúcia, e foi uma coisa que começou em casa cara, churrasco, aquelas peças antigas de pagode, tantã, grande, pandeiro grandão, e eu ficava só observando né? E depois calhou também de eu conhecer o falecido Val, que era lá do Dudu Lopes em Valença, não sei se você lembra. Dudu Lopes. Isso aí, e ficava observando os pagodes da vida, e eu falava, eu gosto dessa parada aí, aí comecei a pedir né, pra toda roda de samba, pedir pra fazer um batuque. Até que o falecido Val, deixou comigo algumas peças de pagode, um tantãzinho, eu não sei se era repique na época, e pra tirar depois, eu novinho, lá da minha avó lá, ele era conhecido da minha tia, e pra tirar depois desse tantã e repique de lá. O meu é uma choradeira danada. Aí comecei a tocar pequenininho, eu e Demizinho, meu primo, nas festas que tinham de faculdade já, ia com meu primo, pequenininho irmão, isso coisa de nove, dez anos de idade, a gente era atração, a gente chegava em churrasco, em tudo, e acabou que o meu pai e minha tia Leninha, e minha mãe né, minha família me apoiou, me dando instrumento, assim, fez um ratei lá, comprou um tantã, um pandeiro, e que ficou lá na minha avó cara, a gente fazia batucada. E você tinha mais ou menos quantos anos? Novinho cara, dez, onze anos, a gente sempre batucando né. Caralho, que maneiro. E sempre com aquele sonho né, e eu comecei, eu acho que até um pouco tarde cara, porque eu esperei finalizar a escola com 17, 18 anos, pô, aí vai vir minha idade pô, aí é fogo. Não, a gente não tá falando os anos. Mas o que que acontece irmão, isso foi por volta aí de 2005, 2006. Aí agora a galera faz o suor. Quando eu comecei realmente, eu falei, pô, finalizando a escola, eu falei, pô cara, eu quero isso pra minha vida. E na realidade eu larguei duas faculdades, depois a gente vai falar sobre isso também. Pra música, eu sempre confiei muito na música, sempre vivi muito a música. E o apoio da galera é fundamental né, quando você vê que realmente não é só você, que tá fluindo realmente nos lugares que você vai e a galera te apoiando, isso é fundamental eu acho que pro artista. Muito. E eu saí da escola e tomei coragem, falei, pô, agora eu saí da escola, porque quando você tá na escola é aquela né, pô, vou tocar hoje aqui, amanhã nem eu que tá zoando na sala falando alguma coisa, que não sei o que, você fica com aquele medo, fica, eu falei, cara, agora é eu, eu por eu, meu irmão. Vamos começar e montamos o grupo Nova Atitude, não sei se você lembra, lá em Valença. Ficamos ensaiando o Atie, cara, que é um grande mestre, ó, um beijo meu amigo, que foi o cara que colocou a gente na pista, a gente novinho, tudo molecada. Ficamos ensaiando um ano, Isão, um ano, irmão. E a gente querendo tocar, eu tinha, não, aprendam isso daí, pega esse beabá aí que lá na frente isso vai ser utilizado. E às vezes a gente ficava impaciente querendo tocar molecada, né, até que em 2005, acho que 2005, 2006, começamos mesmo a Vera, que foi quando eu terminei realmente a escola, foquei nisso e começamos a tocar em tudo, irmão. Assim, abrimos exposição, abrimos festa da glória, que era muito falada lá na nossa cidade de Valença, você sabe muito bem disso. Tudo, irmão, graças a Deus. E de lá pra cá a gente não parou. Acho que isso tudo eu cheguei a acompanhar de perto, cara. O início principalmente você chegou, né, irmão? Pra caramba, foi bem a época que eu fui morar pra lá, né? Sim. Quando eu fui morar pra lá foi... O que aconteceu? Minha mãe tinha falecido, daí a mãe do meu pai mora lá. E o meu pai, ele não deixava a gente sair pra... Sair aqui, tipo, ah, eu ia curtir um baile aqui. Eu fui curtir um baile aqui, eu já tava com vinte e poucos anos, quando eu vim morar só aqui, cara. Eu só curtia baile lá, velho. Eu só podia curtir baile lá, eu só podia curtir lá. E lá era muita festa de bairro, né, irmão? A gente vivenciou isso e é muito bacana, não sei se ainda vai ter isso. A gente teve o privilégio de passar por situações de época de festa junina. De tudo. E tá tocando... Cara, aí depois se tornou, tipo, festa junina na escola que eu estudava e eu tocar, irmão. Foi uma parada muito bacana que eu vivi, assim, intensamente, com a galera curtindo o nosso trampo, abrindo show, né? Na cidade a gente conseguia botar a música na rádio. Então era uma alegria pedindo a galera pra ligar, pra estar sempre pedindo, né? Poxa, eu achei muito bacana, irmão. Lá a galera de lá sempre te abraçou e te apoiou. Aí começou, né, cara? De lá foi o Nova Estúdio, a gente começou a ser apoiado por Rio das Flores, porque as cidades em volta, Barra do Ipiraí. E depois, assim, eu fui ter o apoio maior depois com o trabalho Marcelinho, né? Porque na época não tinha internet. Se for botar, assim, 2006, 2007... Não. O próprio YouTube, ele começou a receber vídeo, a galera a upar vídeo nele, foi em 2005. Sim. Foi o início. E não era também, né? Era pra quem ia na Lan House ou via em casa, no computador, quem tinha condição de ter um computador em casa, né, irmão? É. É o que a gente tava conversando até antes. Às vezes a gente ia pra Lan House pra ver as coisas. Exato. Eu só ia pra Lan House. Você até falou, pô, você ia pra estudar as coisas, né, irmão? E ver o que que tava rolando, né? Que a gente não tinha essa noção. A minha época de Lan House, lá era mais pra pegar a mulher mesmo. Era. Ia pra lá, ficava na terra. Ficava lá na Lan House. Pedindo a MSN das pessoas, pô. Pedindo, pedindo, pedindo. Então, eu tô aqui na Lan House. Já tá lá na Rua de Mineira. Era já o desenrolo, né? Já tava na Rua de Mineira, né? Já tá por lá mesmo. E, pô, foi uma época maneira, cara. Foi uma época maneira pra mim. Mas aí, de lá pra cá, cara, os shows, assim, que você fez, assim, que foi te marcando, assim... Rapaz, foi muita coisa que eu vi de lá pra cá, cara. E do Nova Atitude, a gente foi pro toque casual de Barra do Piraí, que era com os meninos que hoje fazem, assim, foi uma mesclagem, né? Da galera do toque casual com outro grupo que tinha em Barra do Piraí, que se tornou até o Cacurê, hoje, né? Maneiro. E o toque casual é o antigo, cara. Eu tive o convite dos meus amigos do Fabi, do Shael, do Júnior. E, na época, foi um presente pra mim. Porque eu tinha saído do Nova Atitude, saído, assim, amigavelmente, porque não tava dando certo. Grupo, cara, é muito complicado. Grupo, às vezes, são cabeças diferentes. A gente teve aquele momento de aprendizado, sim, crescemos juntos. Amo todos eles, a gente conversa até hoje. Só que foi aquele ciclo de molecada nova, querendo crescer todo mundo. E, assim, naquele momento ali, a gente não tinha maturidade pra manter uma situação. Que, assim, foi bom, enquanto durou, todo mundo aprendeu naquela fase. E que eu ia começar um projeto Marcelinho já naquela época. A gente já tinha gravado um CD. Eu acho que é muito importante relatar isso também, Isão. Porque, na época de Nova Atitude, a gente já tinha um pensamento de seriedade. Por mais que a gente era uma molecada, eu sempre pensei assim... Isso era por volta de que ano, mais ou menos? Isso era por volta de 2006, 2007. Isso, tipo assim, a gente começou... Em 2007, você já tinha um CD, cara. Em 2007, a gente já tinha CD. E a gente começou, cara, a tocar em festa de bairro e a guardar dinheiro, cara. Às vezes o nego pensa, ah, não, pô, eles conseguiram porque pai, mãe, ajudaram, ajudaram. Nossa família sempre tenta ajudar com o que pode, irmão. Só que a gente também sua bastante camisa. Investiu. E o que eu acho, irmão? O primeiro pensamento, cara, tem que ser... Metas, o que que vai ser daqui a uma semana, irmão? O que que você quer pra sua vida daqui a uma semana? Se você tá montando esse projeto aqui hoje. E eu sempre tive essa cabeça, e graças a Deus, Deus foi colocando pessoas como Douglas Lacerda, que hoje também, além de ser um irmão, lá atrás, cara, ele foi um dos caras que apoiaram desde o início, cara. Foi um cara que é fora de sério. O Atiei, o Douglas, na minha vida, crucial. Hoje o Jean Tavares, que é um irmão que faz parte também da nossa equipe. Paulo Henrique, Jamaica, e meu pai. É isso, rapaziadinha, tivemos aquele corte, o corte de lembrar a vocês, pra se inscrever aí no canal, deixar aquela likezada, comentar, mandar pra mim que curte um pagode, que curte um podcast. E já ativa aquele sininho também, né? Ah, lembrou. Isso aí, já ativa o sininho. Quando chegar, né? A novidade já vai direto. Já chega direto. E onde que a gente parou, você lembra? Irmão, a gente parou onde tudo começou, né? Esse lance da gravação de CD. Meu irmão Douglas, que me ajudou muito. Quando chegou a rapaziada... Isso aí, depois a gente vai contar dos próximos capítulos dele. E na época, negão, quase ninguém tinha esse pensamento, né? De gravar um CD. Ou tinha também, às vezes, não achava algum recurso, né? E a gente, graças a Deus, graças a essas pessoas que entraram na nossa vida, a gente conseguiu gravar um CD que já foi uma vitória muito grande e que levou a gente a lugares que a gente não imaginava. Eu acho que isso serve de exemplo pra... Exemplo... Exemplo, hein? Exemplo pra todos que querem um projeto de seriedade. Façam sim, tentem gravar uma música, tentem fazer uma logo bacana, tentem tirar uma foto, porque isso vai influenciar, cara. O pouco que a gente já caminhou até hoje foi tentando se organizar ao máximo com isso. Porque, cara, é muito corre, né? É muita gente sonhando. É. A gente não tem que ser melhor do que ninguém, mas a gente tem que tentar fazer o melhor com o que a gente tiver, aonde a gente estiver. Então esse sempre foi o pensamento. Do Novo Atitude fui pro Toque Casual, que foi uma escola pra mim, eu nunca vi uma musicalidade igual dos meninos de bar. Dali eu já comecei a ver que eu falei, caraca, já é um outro mundo, pô. Os caras aqui já fazem isso, isso e aquilo. Aquilo pra mim foi uma escola, irmão. Foi um momento que eu passei ali pouco tempo, um ano, um ano e pouco, mas eu falei, caraca, irmão. Que desenvoltura de banda. Primeiro ensaio eu fiquei rouco, mano. Eu falei, caraca, como é que eu vou cantar? Não mereço estar nessa banda, meu Deus. Pensei comigo, mas eu acho que a gente, todo mundo é digno, sim, de merecer. Se você corre atrás, você merece. E depois do Toque Casual, a gente voltou com a galera que era do Novo Atitude. Eu falei, não, eu tenho que estar... Quando você é novo é fogo, eu tenho que estar com aquela rapaziada. Voltamos, ao invés do Novo Atitude, a gente voltou com o nome de Segredo Maior, mas que não duramos muito tempo. Eu dei uma trava com tudo. E foi mais ou menos no ano aí de 2013, 14, eu falei, ah, cara, eu vou dar uma trava de música. Não consegui ficar seis meses, né? Como fora. Me ligou um grande parceiro da época e entrei no Grupo Tua Fim de Barra, que também foi uma outra escola, com uma outra rapaziada muito boa. E quando chegou em 2015, muita dificuldade, porque eu sempre trabalhei e toquei. E você trabalhar e tocar é muito cansativo, cara. Mas a gente tem que trabalhar, né, cara? Então, às vezes eu tocava quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira de manhã cedo, você trabalhando. Então, aquilo foi me cansando. Eu falei, cara, eu tenho que dar uma trava realmente, que eu estou aguentando. Aí, quando chegou aí em 2016, depois de muita escola, né, da vida aí, de ter vitórias e também derrotas, né, contrei com o meu produtor hoje, que é o Jamaica, que está presente aqui. E a gente conversou e criamos um laço ali, cara. Jamaica, na época, ele tinha uma Kombi, cara, 2011, 2011? A marca falou assim, cara, eu não entendo muito disso não, cara, mas eu tenho uma Kombi lá que dá para levar vocês para onde vocês precisarem ir. Eu falei, irmão, vamos embora, aprender junto, cara. É isso. Estamos com o projeto Marcelinho até hoje, irmão. E dá ali realmente, cara, porque você vai pegando, né? Tipo assim, foi uma escola em cada grupo que eu passei e isso serviu para o nosso projeto de hoje, para me ver os erros e acertos, e a gente ainda erra muito, mas serviu para a gente crescer, cara, para a gente vir com uma outra visão, com a nossa visão. Hoje, se eu estou Marcelinho, né, não é por opção, não, cara. É porque a vida me levou. Porque você estar num grupo, na minha opinião, é muito mais fácil você crescer com um grupo que são, ah, são quatro, cinco pessoas. Se todo mundo correr atrás junto ali, cara, são cinco redes sociais ali correndo junto. Exato. Você concorda comigo? Se você tem um grupo, acho que a chance de você... Se você tem um grupo de pessoas com o mesmo foco que você, cara, abraça essa causa aí, cara. Porque... Isso que eu ia te perguntar, cara. Você... O primeiro CD que você gravou, na época, era CD ainda físico, né? E... Gravamos dois CDs. Pô, você gravou dois CDs. Dois. E agora, vindo essa... Qual... Pra você, assim, o que você sentiu, o que você sente, né, de... A diferença da época, de um CD, agora o EP, lançando nas plataformas digitais, vindo com Instagram, YouTube. Qual é a diferença, assim, que tem, assim, pra você, se tudo isso está muito melhor, se tem algo muito a acrescentar ainda? Como é que está pra você essa base? Eu acho que agora, é... Tudo tem que ser nos talar de dedo, né, irmão? Às vezes, você lança uma música hoje, a gente não, mas você vê que os artistas de ponta, hoje, que tem uma estrutura melhor, você que é um cara que já estuda isso também, você pode notar que... Às vezes, tem um artista de ponta que lançou uma música hoje e lança semana que vem uma outra. E com clipe, com, de repente, DVD, não sei. Só que ele tem aquela estrutura. Então, eu acho que são tempos diferentes, igual a gente do Pagode. Era um tempo... Naquela época, o Pagode era... Estava no final do estalo. Acho que o final do Pagode, de estalo mesmo, foi o Exalta, que eu digo, assim, que estava muito bombado. Quando saiu o Thiaguinho. Samba, o Pagode nunca vai morrer, a gente está aqui pra dar continuação nele. Só que aí já teve um momento que o samba, pô, Pagode de 90, vamos botar 90 e poucos aí, o Pagode era como se fosse um sertanejo hoje, irmão. Quem pegou essa época era novo, você era novo, mas você lembra disso, que você ligava a televisão, estava o Catingueli, você ligava a televisão, estava o Exalta. Tinha um programa na Globo, se não me engano... No Gugu, no Faustão, em tudo. Mas tinha um programa que, cara, era dois pagodeiros, que era o cara a metade, Exalta Samba, muitos grupos antigos, bacana. 2000 teve a continuação, com Sorriso, que eu sou muito fã, com Exalta, né, e com vários outros. Só que era uma outra época, irmão. Era a época também das festinhas de bairro, que a gente acabou de falar, que era um detalhe que hoje é difícil de você ver. É, pra cá, cara, essas festinhas praticamente zerou. Não, e muitas cidades, até na nossa cidade, que é Valença, já foi muito mais forte. Antigamente, era realmente coisa de bombar, uma festa de barra, assim, você tocar e tá lotado. Espero que volte. Porque isso que dá oportunidade pra quem tá começando. A gente teve muita oportunidade, porque tinha isso, cara. Eu acho que agora, cara, se você não tem o material pra começar a entrar na pista, tá ficando mais difícil, cara. E por isso que eu falo, tipo, pra gente que tá tentando aí, que tá com material, e com pouco, que eu acho que a gente tem que produzir muito mais, porque eu penso assim, irmão, se o Tiaguinho, que é uma referência pra gente, se o Tiaguinho, de dois em dois meses, ele tava numa fase, o Tiaguinho, há pouco tempo, falo do Tiaguinho, porque eu sou fã também, ele tava numa fase que ele lançava o Tardezinha, com várias músicas, daqui a pouco o Tiaguinho lançava CD, daqui a pouco ele lançava uma música só, na outra semana, aí você pensa assim, pô, se o Tiaguinho, que tá estourado, que é um cara que já é consagrado, tá lançando uma música atrás da outra, eu que não sou, caramba, eu tento lançar o dobro dele, mas não tenho condições. Porém, a gente tem que correr atrás pra criar uma estratégia e vir diferente, menos é mais, de propósito, são caras que a gente hoje somos fãs, porque eles tiveram uma ideia diferente, eles vieram, fizeram um ao vivo, uma gravação, gravando coisas do Pagode 90, estouraram, muita música, às vezes até de 2000, músicas que fizeram sucesso, que marcaram, eles criaram de um jeito deles de tocar e estouraram, cara, eu acho que isso é muito bacana. E viraram referência. E viraram referência, e hoje estão, graças a Deus, onde merecem. E eu acho que a gente tem que tentar vir também pela contramão, tentando inovar com alguma coisa, tentando fazer alguma coisa diferente pra que realmente as coisas sejam diferentes. Exato. E a gente tem aí, né, cara, igual, agora, Deus me deu a oportunidade de ter esse espaço, a gente tem um projeto aí que eu te convidei pra fazer o projeto Tons Music. E vamos fazer, se Deus quiser. E a gente consegue trazer, de repente, coisas diferentes ali. E não só os meus projetos aqui, eu vejo que aqui na cidade tem outros amigos tendo projeto também, tem os caras do Rio vindo com os outros projetos, misturando a galera. Então é basicamente isso, cara, você poluir a internet de coisa sua pra galera te conhecer. Exato. E aí, a gente já vai voltar numa situação que a gente tava conversando aqui, na hora que a gente chegou, né, aqui. Você falou, não, isso é assunto pro podcast. Quando a gente chegou, eu fiz questão de te relembrar da situação do clipe que você gravou. Isso há quanto tempo atrás, irmão? Aquele clipe eu acho que foi em 2012. 2012. Então, são nove anos atrás. Isso aí. Aí, aí você bota nove anos atrás com a visão que você já tinha pra gravar um clipe que gerou mais de um milhão de acesso, correto? No meu canal tá com mais de um, tá com um milhão, tá com quase um em cem. E no outro? Mas tem, saiu, na época saiu em mais de cinco, seis canais, um monte de gente repostando. Aí vamos pôr que tem o que então? Uns dois milhões? É, mais ou menos. Isso pra 2012? Pra 2012 sem recurso nenhum e sem pagar impulsionamento de nada. Mas por que isso, irmão? Porque você também pensa em vir pela contramão. Esse projeto que você tá fazendo aqui, você tá pensando em vir pela contramão com toda a humildade do mundo. Exato. A gente não tem que ser melhor do que ninguém, a gente não tá querendo passar por cima de ninguém e nem mostrar nada. Só que a gente tem que ter um pensamento, irmão, inovador, pensamento de quem quer crescer, né, irmão? Com toda a humildade do mundo. e voltando com a linha de pensamento, a gente tem que ter, irmão, esse pensamento de quem quer crescer, irmão, a todo momento. E por mais que, ah, pô, estouramos hoje, caraca, cara, e pra você manter isso? Eu penso, cara, eu já penso em tudo, irmão. Se um dia acontecer algo a mais, como que vai ser pra você manter aquilo? Às vezes o cara estoura com uma música, irmão, beleza, você vai ganhar o dinheiro com aquela moça, vai, vai fazer show pra caramba, se Deus quiser aí depois da pandemia, geral vai fazer, vai trabalhar muito, eu penso muito positivo. Isso aí que você tava falando de de repente a pessoa não, não tá preparada, tipo, eu não, a gente tem que preparar tudo. Eu não tinha tanto contato com a galera lá que eu fiz o clipe, mas eu fui, eu fui no primeiro clipe, na primeira gravação, fiz o roteiro e tal, imaginei como é que iria fazer, fizemos, na segunda eu cheguei a gravar, mas só que aí, eu vim a ter um problema meu de saúde, que eu fiquei internado, certo, fiquei um bom tempo internado, fiquei mais de 30 dias internado, depois a minha recuperação durou mais de um ano, foi um baque pra mim na época, e daí acabou que eu não fiz a edição desse clipe, que a edição foi pra um outro profissional fazer, porque eu não tava podendo trabalhar. brincando com o que você falou, cara, eu acho que é basicamente isso aí mesmo, a pessoa tem que estar muito preparada pra dar o boom, porque na época a galera deu um boom, cara, e eu não vi um andamento daquela galera, mas eu acho muito por causa disso, cara, porque preparação, né? eu acho que é um conjunto de coisas, irmão, antigamente meu sonho era a minha música estar no efemo dia, eu sempre pensava, eu falava, poxa, cara, minha música tem que entrar no efemo dia, tem que tentar arrumar um jeito de gravar e minha música entrar no efemo dia. Ó, tá dando dengue, cara. Nada, o que é isso? Daqui a pouco a gente vai dar uma picada firme. Só que o que acontece, irmão? Eu comecei, você vai passando pelas coisas, você vai vendo que não é só isso, cara. É um conjunto de coisas, não adianta a minha música chegar no efemo dia num momento que eu esteja despreparado. Despreparado pra o que, irmão? Despreparado pra chegar e tocar lá ao vivo? De repente eu vou estar despreparado com venda de shows? Porque às vezes a minha música vai estar bombada na rádio, mas eu não tenho vendedores que tenham contato, porque o vendedor também, não adianta você estar com um produto bom e não ter quem saiba vender, cara. E não tá oferecendo pra ninguém. Não tá com o marketing preparado, não tá com nada. Rapaz, é um conjunto de coisas. E não adianta a música entrar também por entrar. Hoje em dia, eu acho que você tem que estar realmente também na internet. Muito. Acho que primeiramente a internet, porque a internet é o que dá pra gente tudo, rapaz. A gente tem a faca que o que é de na mão, com a internet. É, se for parar pra pensar, hoje em dia... Tudo que tá acontecendo... Hoje em dia você não precisa de uma gravadora. Você não precisa de um selo. A correria era pelo selo. Você falou tudo. Na época que a gente começou com CD, a correria era o quê? Fazia aquele CD pra de repente conseguir uma gravadora, mas mesmo assim era muito difícil, porque quando a gente tá no interior, tudo é um pouco mais difícil, mas a gente tem que persistir, cara. É. São questões que... Tudo pode acontecer, cara. E... A música, então, é uma coisa infinita, cara. Pra mim, pra você, esse projeto que você tá fazendo, eu acho que é uma coisa que daqui a pouco pode estourar uma música. E aí, irmão, como é que nós vamos nos comportar diante disso? A ideia do projeto é, pô, se estoura um, tomara que a galera pesquisa e sabe, procura ver todo mundo. Já vai virando uma bola de neve, né? Exato. Você já tem um projeto já mais ou menos alinhavado em outras coisas. Como é que vai funcionar se acontecer isso e isso e isso? Eu acho que essa é a linha de pensamento. Se acontecer isso, a gente já vai fazer isso e isso e isso. Se acontecer aquilo, já fazer isso e isso e isso. Eu acho que isso é o... A fonte da gente continuar, irmão. É. Esse primeiro que eu te mostrei, que foi o do Negueba, a gente já tinha tudo planejado aqui, ainda tá com tudo planejado aqui na produtora, mas sabe que a nossa primeira coisa foi, cara, você tá no zero, vamos sair do zero pro barzinho. Então, mas o que acontece, o nosso projeto aconteceu no meio da pandemia. Sim. E, tipo, em um mês, o moleque bateu 24 mil visualizações. Que bacana. Pra região, aqui pra cidade, 24 mil em um mês. É ótimo. Caraca, maluco. Bateu bem. Mas, tipo assim, aquele lance que você falou do preparo. A gente tá tudo preparado, mas batemos na pandemia. E é aquilo que a gente tá conversando, irmão. Hoje, pra você lançar uma... A gente também, a gente já... Aprendeu muito com isso. Principalmente no projeto Marcelinho, porque o projeto Marcelinho hoje, a gente tem o Jean Lata Vares, que você conhece, que é um ótimo profissional, que é um cara que abraçou o nosso projeto e hoje faz parte, que eu amo demais. Meu irmão, muito obrigado por tudo. A gente tem o Jamaico, que é o nosso produtor, o Paulo Henrique, que é o nosso maestro. São todos sócios. Douglas Lacerda, que hoje tá com a gente na parte de produção, né? De músicas. E meu pai, assim, que é um cara que sempre esteve comigo em tudo. E o que que acontece, irmão? Fora a nossa banda, fora... Todo mundo que tenta ajudar de alguma forma. É o que eu te falei quando eu cheguei aqui. Nosso projeto é aberto, a ajuda de todo mundo, cara. Porque a gente quer crescer e fazer todo mundo crescer. Você pode ter certeza que se alguma coisa maior acontecer pra gente, cara, eu já olhei o seu estúdio, você pode ter certeza que a gente pode melhorar muita coisa que eu puder fazer pra te ajudar e você me ajudar, você tem certeza? A vida é isso. A gente tá aqui, irmão, de passagem. A gente tá aqui... E é isso que importa. O valor que você dá, né? E a gente tá aqui pra doar, cara. Pra ajudar, ser ajudado. E ser de verdade, cara, ser do bem. Eu acho que isso faz a vida ter sentido. O projeto Marcelinho hoje, tudo tá acontecendo devagarzinho, irmão. Aconteceram coisas que a gente não esperava, tanto na minha linha de cantor como de compositor. Pessoas que gravavam, que gravaram, que eu nunca imaginei que fossem gravar minhas músicas também, tá acontecendo devagarzinho. Eu não priorizo a composição, nunca priorizei a composição. Eu sempre tentei priorizar mais a música. De um tempo pra cá, eu falei, pô, dá pra eu também começar a tentar compor porque eu gosto. Mas eu também não fiquei com aquela pressão. Porra, eu quero compor que entre pra um cara famoso que entre... Não, cara. Compor porque eu gosto. Mostra as pessoas. Se você gostar e quiser gravar, irmão, vamos conversar e você vai gravar. E foi acontecendo também, irmão. Então virou uma... De 2016 pra cá, depois que eu cravei mesmo que queria ser o Projeto Marcelinho e que a gente ia fazer acontecer, muitas coisas aconteceram, que foi obra de Deus e tem sido provação o tempo todo, cara, na minha vida. E eu espero que um dia eu consiga ir avante de uma tal maneira que eu possa passar isso pras pessoas que estão começando, que muita gente não tem incentivo, cara. Se você quer trilhar um caminho hoje e alguém te puxa pra trás, cara, tem muita gente que desanima e que às vezes tem um talento dentro de casa. Então, as pessoas têm que se conscientizar disso, que estamos de passagem aqui, cara. Incentive, cara. Incentive a criança, incentive a pessoa que tá começando, que é dali que vem o futuro de tudo, do pagode, seja do futebol, do que a pessoa estiver focada. E é isso, cara. Acho que de magazine... Pode crer, pode crer. Guerreiro, e falando um pouco um pouco aí do atual, dos projetos futuros... Então, irmão, a pandemia nos atrapalhou muito. A pandemia, na realidade, a gente tava uma crescente, principalmente em 2019, de muitos shows, de abertura de muitos shows. a gente abriu Ferruge de Ocinho, Sorriso Maroto. Nesses shows que você abriu pra galera, você tem algumas histórias de coisas que aconteciam no show que você não esperava? Ah, rapaz, vamos começá-la pelo Swing Simpatia. Swing Simpatia, eu abri o show do Swing Simpatia, sempre fui muito fã, né? Na época, principalmente, isso foi em 2007, ano coroados. Swing Simpatia, no que eu fui no camarim pra gente tirar foto, Luciano Becker, meu afilhado, você vai cantar uma música comigo, hein? Caramba. Falei, no palco? No palco? No palco? Que isso, tá brincando, rapaz. Vai, pô. Falei, que isso, cara. Cantei. E dali, cara, todas as vezes que ele for, que ele ia em Valença, Carnaval. Isso eu tô te falando, é coisa de Deus. quando você faz o bem pras pessoas, quando você busca um projeto organizado, que você faz tudo de boa, irmão, as coisas vão naturalmente acontecendo. Maneiro. Bom gosto também, acabou o show do Bom Gosto em Valença na época, e eu tava na parte de cima, e o Bessa na época do Bom Gosto, se um dia ele ver o nosso podcast, não sei se ele vai lembrar, mas ele parou e parou o show dele e falou, ó, aquilo foi marcante pra mim também. Ele parou o show e falou, você aí, cara, nunca desista. A gente assistiu o finalzinho do show de vocês aqui, que geralmente às vezes o artista tá chegando, a banda que tá abrindo, né? Não desiste do seu sonho e falou um monte de palavras. Falei, caraca, cara, que doideira, né, irmão? Na hora ali, você fala, pô, meu Deus do céu. É uma parada que você não espera que vem de uma pessoa que nem te conhece. Que nem te conhece, que viu um pedacinho do seu show ali e um show que você não tem a estrutura que ele tem. Assim, porque a gente quando, principalmente naquela época, não tinha mesmo. E hoje em dia, cara, a gente abriu pouco tempo. Sou esmaroto, que foi, que eu sempre tive vontade, mas nunca tinha conseguido chegar perto. Que realmente os caras são estourados demais, que são, assim, sempre foram minhas referências desde aquela época. Lá atrás, naquela época, sou esmaroto. Então, cara, era, você lembra muito, me olha nos olhos. Caraca. Nessa época aí, o sorriso explodiu total. Foi uma satisfação muito grande. A gente abriu o show deles agora, foi, eu acho que foi em 2019. 2019? Não lembro, mas a gente conheceu os caras, foi todos esses caras, né? Naquela época, eu conheci, abrimos o Exalta na exposição, conhecemos o Exalta. Pô, isso é coisa de Deus. Só de você conhecer os caras, irmão, de cumprimentar e poder, ver como é que funciona? Cumprimentar, trocar pelo menos uma ideiazinha ali. Troca uma ideia, tira uma foto e vê como funciona. Mano. Eu acho que o principal, ver como os caras se comportam. Pra você aprender, cara. Ver como, você me entende, irmão? as três semanas que eu tô sem postar podcast. Mas mais por causa desse lance que eu te falei, cara, a galera tá segurando pra vir, tem muita gente que quer vir, mas tá se cuidando, entendeu? Sim, sim. Eu voltei agora com podcast porque eu vacinei, né, irmão? Eu também. Ah, estamos vacinados. Acinei. Voltando aqui, rapaziadinha, assim, isso eu vou cortar. Só distração. Voltamos, rapaziadinha, pra aquele mais um corte. Lembrar vocês de novo, já comentou, já curtiu, já ligou a sineta, já deu aquela likezada, se não fez ainda, fortalece a firma que em breve, em breve, vem muito mais conteúdo pra vocês aí. Inclusive, Marcelinho vai vir no Tons Music. Vamos, vamos quebrar tudo, né? Quebrar tudo, né? Marcelinho, eu tô vendo você falando, cara, você é muito tranquilão, você é tranquilão, cara. Sua, irmão. Você sempre foi tranquilão, assim, você... Eu sempre tentei, né? Você fala macio, Eu sempre tentei, né? Não pode fobar, né? Se afobar, agora... Esses malucos aí, os caras, porra, chegando na mina, e aí, tudo bom? Não, mas já foi tempo, né? Foi tempo. Já foi, né? Aposentei, já faz um tempo. Aposentou, né? Graças a Deus. É isso, é isso. de como é conhecer a galera. E eu procuro também, irmão, eu tava falando, é observar muito. Principalmente, ah, pô, abrir um show, quando é o show principal, que se eu tiver vendo de algum lugar, eu vou estar prestando muita atenção em tudo. Os detalhes da banda, os detalhes do hold que tá ali, de tudo, irmão. Eu acho que é crucial pro crescimento também. Em tudo. Entendi, cara. Entendi. E daí, tem uns shows aí que você tinha deixado de falar. Rapaz, a gente abriu o show. Vocês vão me lembrando, por favor, gente. Ferruz, Imagina Samba, Volpo Sereno, Dilsinho, Soezo Maruto, que a gente já falou. Exalta Samba, Vitinho. Inclusive o Vitinho. Cara, falando do Vitinho, cara. Um grande irmão. Como é que é sua relação com o Vitinho, sua amizade com o Vitinho, que eu vi que você gravou com o Vitinho. Gravamos, cara. E eu lembro, cara, eu lembro do Vitinho lá em Valença, cara, ele tocando... No Nova Era, pô. Ele tocando num barzinho, a primeira vez que eu... Uma das primeiras vezes que eu prestei atenção no meu Vitinho, ele tocando num barzinho lá, fundaço de quintal mesmo, lá no Jardim Valença. A gente tava lá chovendo pra caralho. Entrei num bar assim pra fugir da chuva. A gente tava lá tocando pagode pra caralho. Tipo, nós era novão, cara. E ele regula idade comigo, Vitor, né? Então, é isso que eu vejo. Ele era a mesma idade, mas já tava lá no pagode. E é um menino que tem crescido muito, que a gente admira muito e que merece muito, né, cara? Estar onde está e a gente tá na torcida sempre. É um grande irmão. E como foi isso? Você gravou com ele lá? A gente gravou, cara, através do nosso produtor, que é o Douglas, que o Douglas também trabalha muito com ele e trabalha comigo. E também pela nossa amizade também, né, irmão? Assim, foi uma coisa muito natural a gente gravar junto, porque a gente já tem um relacionamento de amizade desde aquela época, que era Nova Atitude, Nova Era. e cada um tá correndo atrás até hoje, né, irmão? A gente compõe junto também, tem algumas coisas juntos. Nova Era, eu lembro de eu ter ido em show, sim. Na época era, pô, Nova Era, na época também, sacudiu a roseira, né, meu papai? Sacudiu, sacudiu. Foi um tempo, cara, que Nova Era, meus padrinhos, que eu não posso esquecer, do Molex, do Samba, no qual o Paulo Henrique fez parte também, e a gente não pode deixar de relatar, que são os meus padrinhos, na verdade, em Valença, foi o grupo que me botou pra fazer a abertura de show também, nos melhores momentos, e isso a gente não pode... Porque, tipo assim, tem aquela parada também, porque o Molex do Samba tinha uma festa em Valença, o Paulo Henrique vai lembrar, que era uma festa que bombava. Então, pô, a gente molecado no Nova Atitude, né? O Danilo e o Daniel, pô, eles falavam, pô, vou te botar na hora boa, Marcelinho. Danilo e Daniel, cara. E o Gêmeos, né? Isso. E fora a galera toda, se eu for falar o nome de todo mundo, pô, fica até chato, porque são irmãos, e passaram muitas pessoas também lá, né, Paulo, pelo grupo. E, rapaz, eles falavam comigo, vou te botar, Marcelinho, na melhor hora, pra te dar uma moral, né? A gente começando, tudo no ouvindo, botava antes dele, assim, cantava cinco musiquinhas, mas, pô, com a casa cheia, cara, a gente ficava tudo bobo, e, pô, aquilo foi deixando cada vez a gente mais conhecido. Depois, as pessoas também que fazem evento lá não posso esquecer, o Nen, ultimamente o Daniel, que fazia evento em Valença, e outras milhares de pessoas, o Barreto também, que é um cara que até faleceu ontem, que é um grande amigo que, tipo assim, que ele esteja em um bom lugar, que foi um cara que na época de Esquina 35, não sei se você lembra, colocou a gente demais no projeto Marcelinho pra girar na Esquina. Esquina 35, que era em frente do posto? É isso aí. Era do Barreto também, ele era do sócio. na época que eu tava saindo de lá. E junto com a galera lá, tipo, o Esquina foi também um trampolim pro projeto Marcelinho, a gente não pode esquecer das pessoas que sempre ajudam a gente, né, irmão? E estão ajudando até hoje. Daniel é um cara que também, nesses shows que ele fez lá, grande, todas a gente abriu, então, são coisas de Deus, né, cara? Maneiro. Maneiro, cara, maneiro. E nesses tempos aí, esses bales todos que você fez lá em Valença, lá, você tem algumas histórias assim que você pode abrir pra nós, ou? Do quê? Tá tudo no segredo, tudo em Vegas. Mas do quê? Do quê? Histórias, cara? Mas do quê? É o cara fugindo da sua. Histórias, o que aconteceu no Vale. Tem muita coisa, cara. Já teve a gente indo pra conservatória, da gente ficar impedido com uma poça de água, a gente ter que dar a volta e a Kombi depois dar a volta, eu não sei por aonde, Paulo Henrique, pedir alguém pra encontrar com a gente, nego atravessar de cavalo, eu falei, pô, tem muita coisa, da gente ter que, na época, o bairro da Varginha, com Nova Atitude, era uma Kombi pra umas 18, 20 pessoas, nego indo amassado, foi muita história, irmão. Que foda, Tem muita coisa, tem muita coisa bacana, né, irmão, que a gente tem que tentando lembrar, né, porque, graças a Deus, são muitas bênçãos aí e coisas engraçadas também que já aconteceram, né, irmão. E como é que chamava o seu primeiro CD que você fez? Nova Atitude, Grupo Nova Atitude. Era do Grupo Nova Atitude? Isso. Vocês vieram com várias faixas? Viemos com várias faixas e uma faixa que marcou, eu acho que, não sei se você vai lembrar, mas é, sou aquele cara que mandou aquelas flores junto uma folha com a letra da canção que eu fiz, mesmo assim, continuou amando outro que não quer te namorar. Rapaz, isso na época em Valença foi muito bacana, ficou muito bacana. Muito maneiro, velho. Embalou muito o romance lá. O rapaz, emocionou muita gente isso daí. Muito, velho, muito, muito, muito. cara, vamos fazer o seguinte, velho, vem de palinha. Claro, com certeza. Uma palinha? Com certeza. De leve? Com certeza. Então, rapaziadinha, vamos ter um cortezinho só pra ir pra palinha. Vamos fazer essa, pô. Rapaz, eu já tive, eu já tive, eu já tive situações do meu cavaco, na época, meu violão, sei lá, com vontade de mijar, meu companheiro, os caras deixaram a porra do cavaco e descer. E ir embora. E seu psicológico, Paulo Henrique, na hora? Você cantando ali. Paulo Henrique, mas era, não, xixi o caralho, xixi. Homem não faz xixi, não. Já começa por aí, xixi o caralho, pô. Agora vem cá, meu filho. Agora vem cá, pô. Eu, se eu quiser, então, se me der vontade de estar meio cantando, eu vou deixar vocês e vão lá. Aqui, ó, sai fora de xixi. Fala, viu como é que ele é? Não, pô, xixi, xixi, não falou xixi ainda. Cara, mas xixi é louco, rapaz. Homem mija, Nossa senhora, dá uma merda danada, nego. Já cai de palinha, né? Vamos fazer o refrão dessa que marcou muita gente. Sou aquele cara que mandou aquelas flores junto a uma folha com a letra da canção que eu fiz. Mesmo assim, continuou amando outro que não quer te namorar. Sou aquele cara que te liga altas horas e não fala nada. É só pra ouvir a sua voz Eu não desistirei do seu amor Eu não desistirei do seu amor Rapaz, essa música é Douglas Lacerda e Meliano Medeiros, meus irmãos aí. Coisa linda, coisa linda. Bravo, bravo. Essa música foi muito bacana, irmão. E ela saiu por volta de que ano que saiu? Então, essa música foi a nossa primeira música de trabalho, né? Essa música foi aí 2006, 2007 e foi muito bacana. Era que levou a gente aí pra abrir exposição, um monte de coisa. muito bacana. Bacana, cara. Bacana. Pô, você tava contando aí várias histórias aí de shows aí. Engraçado, né? Isso é, mano? É, mano. Vamos contar então do meu cavaco descendo do palco. Pô, eu não sei se era cavaco ou violão, rapaz. Só sei que, tipo assim, quando você vai pra um show, assim, é uma concentração de todo mundo, né? É o cara que tá tocando o instrumento e a gente que tá cantando, você tem que ficar concentrado no quê? É no seu, é no que você vai falar, é no que o seu músico também às vezes tá fazendo, você vai olhando, né? Observando, né? É no teu público, o que eles estão às vezes gostando ou não. Eu acho que a leitura do show também é muito importante. Eu gosto muito de fazer essa leitura do que que tá funcionando e do que que não tá. Por isso que tem vários sets no seu repertório, porque o set que não tá funcionando às vezes você coloca outro e que vai funcionar, né? Às vezes você chega num lugar que nem eu não curte tanto pagode, aí você começa, é porque a nossa vertente é o pagode, mas daqui a pouco você canta um sertanejinho, você canta um popzinho, canta um funkzinho, às vezes já dá um balanço, a galera já dá uma atenção pra você, daqui a pouco tá todo mundo cantando essa pagode. Isso funciona muito. Isso é pegado. E, rapaz, já aconteceu uma vez, a gente tá no show e, pô, qualquer coisa te desestrutura, quando você é novo, né, cara? Você fala, caraca, cara, o que que esses caras tão fazendo, né? Galera, gostava de tomar um negócio antes, subir pro palco e eu sempre fui, pô. Eu sou até hoje, cara, sou medroso, né? Se eu vou tocar no sábado eu já paro de beber já na segunda, irmão. Já fico ali sem beber, eu não bebo naquela semana. Eu tô vendo que você é devagar no gelo, seu gelo tá dando dengue, Mas igual, não, não faço não, que nós vamos beber uma caixa aqui hoje, meu, cara. Só que o que acontece, irmão, a gente tenta pelo menos fazer o certinho, porque, pô, sou a voz, né, cara? Eu já não cuido muito, mas pelo menos beber, a gente, né? E os meninos, a gente tocando, rapaz, não sei se foram dois, só sei que foi descer do palco pra ir mijar, meu compadre. Você ali, né, cara, te olhando do nada, deixa cavaco ou deixa violão, não sei, seu psicológico, meu compadre, pra você segurar a sua onda pela bronca. Não, era a festa de rua, era a época de festa de rua, moleque, eu te falo. Ah, então o cara ainda foi procurar um banheiro. Olha só, que maravilha. Porra. Olha só, que maravilha. A gente passa cada coisa, que não é brincadeira não, cara. E muita história, muita história de esquecer letra, ei, cara. E quando esquece? O microfone, irmão, já chegou, saiu o cabo comigo, o cabo do microfone, você, pô, como é que faz? Pega rápido e acabou, meu irmão. Quando esquece a letra, você joga, cara, só você, direto, direto. Com vocês? Direto, direto, direto. Às vezes você sabe também, né? Quando tá muito combado, você gosta de escutar o clube cantando, mas muitas das vezes é porque você esqueceu alguma coisa, um detalhezinho, é muito detalhe. Mas é bacana, irmão, acho que isso é tudo um aprendizado, né? Maneiro. Cara, e a primeira vez que você pegou um show assim, lotado assim, você pegou coroado? Então, irmão, eu sempre fui o cara que, eu não sei a galera que tá acompanhando a gente agora nesse momento, que canta. Eu sempre gostei de cantar pra muita gente. Fico nervoso, quando tem pouca gente. sempre foi assim. Hoje em dia, a gente controla mais. Caramba. Toma um golin, toma um golin. Corta não, isso aí vai ter que deixar, hein? É, 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 segura aí, vai, vai me contando alguma coisa aqui pra galera aqui que eu vou disparar a gravação. Rapaz, deu ruim, né, irmão? Não, eu já matou o cara. Tá gravando o violão, se não ia ficar 40 minutos gravando o violão. Que isso, cara? Esqueceu? Tá gravando o violão. Isso mesmo, verdade. Aí, voltando, rapaziada, fala comigo. Então, irmão, mas é isso, eu acho que cada show que a gente vai passando, cada situação engraçada, ou triste também, pô, e de vitórias, que graças a Deus, a maioria das vezes a gente sai feliz porque a gente tá fazendo primeiramente você tinha perguntado de quando a gente pegou primeiro o público e eu vou ser sincero, eu acho que na primeira vez que eu peguei o público grande foi na festa mesmo dos meninos, os moleques do Samba na época e é uma sensação, cara, quando você é novo, você tá almejando aquilo ali, cara, você vê a galera cantando contigo, eu acho que isso não tem preço até hoje, tipo, a gente grava, a gente faz o trabalho pra realmente chegar no lugar e isso tem acontecido muito, isso tem, mexido com a gente muito, porque acho que todo artista trabalha pra isso, né, você cantar junto com a galera e dependente de ser música sua ou não, você chegar no lugar, mesmo o cara que não tem música, irmão, você chegar no lugar, tá todo mundo cantando contigo, que isso, mano, pô, maneiroço, não tem, maneiroço, é o resultado ali que tá funcionando, gostando do seu show, é, exatamente, cara, eu, nessa época aí, que eu era mais novão lá, que eu colava muito lá na sua cidade, é, eu cheguei a acompanhar uns grupos de pagode, agora eu não lembro o nome do grupo, mas acompanhei, acompanhei até lá com o Denilson, você conhece o Denilson Nenego? Quem não conhece o Denilson Nenego, né, o cara é, é um personista, é patrimônio tombado de Valença, rapaz, eu vou te ser sincero pra você, o Nenego só não deu prosseguimento nessa situação de música, porque ele não quis, porque é um cara que, sempre falei com ele, tipo, o dia que você quiser essa parada aí, meu compadre, é um cara que eu sempre admirei demais, cara, muito foda, cara, muito foda, eu acompanhava ele, e a pessoa também, ele é muito gente boa, pô, muito gente boa, eu acompanhava ele pra, em vários... Nenego tocava com um monte de grupo? Nossa, acompanhava ele em tudo quanto é grupo, eu ia atrás, só pra eu entrar de graça, falei, Nenego, pra onde você vai agora? Ah, pra tal lugar, eu ia, teve uma época... Nenego Mamaco? É, o Mamaco é minha irmã. E o Mamaco, cadê o Mamaco? Mamaco tá pra lá, tá lá em Valença. Que tempo que eu não vi no Mamaco, grande irmão também. Cara, naquela época, eu andava com eles pra tudo quanto é lugar, ia em tudo quanto é pagode. quebrava tudo, né? Pô, não é da minha época, eu tava, tipo, começando a pensar e já encarar isso, né? Mas não era, era, né? É, e tipo assim, eles levavam, o showmício eles levavam um, chegaram a levar, se eu não me engano, um Vaguinho, Tiaguinho, foi? É, quando o Jardim vai, pô, eu lembro que era no Vime, meu papai. Cara, e lá em Valença, e lá em Valença era engraçado, que às vezes tava rolando um showmício lá embaixo, lá na rua, dos mineiros, e tava rolando um showmício lá, aí em cima, no Jardim de Cima. Rapaz? E tipo assim, na época, eu levava isso muito como zoeira, eu só queria ir... Aham, curtir. Curtir. Eu ia em todos os vereadores, pegar na mão dele, não, é isso, Tô fechado contigo. Pô, é você que é o cara. Porra, né, não, tu é a f... O que, cara? Eu tava chapando o globo, tava chapando o globo. Queria era beber, né? Todos os churrascos. Pô, foi a época que, hoje em dia, por causa dessa época, hoje em dia, eu trabalho muito em campanha política. Faço muito vídeo pros políticos, faço muita foto. Rapaz, você sabe que nessa pandemia eu também fiz bastante? Fiz muita composição pra... É, cara, isso daí é uma época, é uma época boa pra gente... O modo pra levantar uma prata também, pô. cara, pra gente que é criador de conteúdo, a gente... A galera da música, a galera do vídeo, a galera da foto, das artes, é uma época boa, que aparece bastante trabalho, e naquela época eu comecei a conhecer os caras, meio que porque eu queria beber, eu comecei a conhecer os caras e os caras... Mas você não deixou de ver como é que funcionava, né? Não, é, e eu chegava me apresentando, pô, sou produtor de vídeo fotógrafo, sou produtor de vídeo fotógrafo, os caras começaram, pô, e aí, você não é produtor de vídeo fotógrafo? É, preciso dar foto, preciso dar um vídeo. Aí foi onde que eu comecei a pegar um equipamento emprestado aqui, outro ali, e não, e na época, eu já comecei ali, já logo uns anos depois, que a gente tava rodando em muitos, em muitos show, não tinha mais showmício nessa época já, né? Que eu vou falar agora, foi a época que eu comecei a trabalhar no Abdala, não sei se você conhece o Abdala. Sim, pô. Aí eu, pô, aí eu fiz trampa muito, pra muita galera da política lá. Mas aí foi uma época, boa, cara, que foi uma época que eu tava aí com 17 anos. Então não tá nem pro dinheiro, tudo que vinha era muito bom, né? Eu tava só querendo curtir mesmo, e foi uma época muito maneira, e lá foi muito da hora. É uma parada que não volta, né? E é o que eu tô te falando, de tudo a gente tira um aprendizado, né, irmão? Eu acho que foi uma época boa, que você tirou muito aprendizado. Muito. Pra ser o que você é hoje, irmão. Com certeza absoluta. Exato. Eu acho que é isso, cara. A vida é isso. Nas composições também, foi uma coisa meio que, assim comigo, natural. Acho que com você foi natural, pelo que você tá falando aí. Muito, muito. Muito. Porque você começou a focar naturalmente. Assim, não foi uma forçação de barra. Eu quero ser isso. Não, não. Naquela época lá, eu não sei se você chegou a ver isso. Na época não tinha YouTube ainda. Então o que eu fazia? Eu pegava meus vídeos, botava em DVD, gravava uns 50 DVDs, e dava pros meus amigos, dava pra mãe de um amigo. Não, nessa época funcionava desse jeito. É, ué. Até a gente com os CDzinhos, ia levar pro show 10, 15, pra sortear, pra dar. É isso daí. Eu não sei se você chegou a ver um DVD nosso, cara, um DVD da rapaziada maneira. Mas a gente aloprando mesmo, Valença. A gente entrou lá naquela piscina da Dona Odete, não sei se existe ainda hoje. Cara, existe. Eu acho que existe, cara. Cara, a gente entrou naquela piscina, tipo assim, a gente tava uns 10 amigos, mais ou menos. Certo. Piscina lotada, lotada. Aí a Dona Odete toda hora vinha. Ó, meninos, não pula. Pelo amor de Deus. Não pula de cabeça, que vocês vão se machucar. Aí eu não sei o que o Mamaco fez, meu irmão. Ah não, só que o negócio é pular de cabeça então. O Mamaco vai te falar. Aí começou a falar o negócio é pular de cabeça. Aí um falando, pô, o negócio é pular de cabeça. E todo mundo só falando, do nada, tacaram uma bola, mano. Todo mundo pulou. A bola veio, não sei de onde. Eu tenho esse vídeo. Esse vídeo não foi pro YouTube, porque na época não tinha YouTube. A hora é essa então, nego. Na hora que o nego jogou a bola, do nada um pulou, outro pulou, outro pulou. Não é que viu, cara. Tinha mais de 50 pessoas pulando ao mesmo tempo. Que isso? Que a doideira, velho. A doideira deve ter ficado como? É, ficou doido. Aí eu fui com a câmera, eu fui com a câmera perto dela, eu vou chamar a polícia. E eu filmando, cara, eu tenho tudo isso, cara. E o meu pai, e na época eu e meu pai, cara, na época eu e meu pai que editamos. Aí eu vou perto dela, ela fala, eu vou chamar a polícia. Aí depois eu afasto, não dá mais pra ver o que ela tá falando. Aí meu pai começou a botar umas legendas, como se ela estivesse me zoando. Você é um broxa, você não sei. E ela não tava falando porra nenhuma disso. Meu pai foi e botou essa legenda e deixou lá no vídeo. a gente pegou, editamos o vídeo, renderizamos, botamos esse vídeo. Tinha um vídeo do Denilson, o Denilson, o menino que vive machucado. Era um nenego. Aí a gente contou as histórias do Denilson. Aí tinha mais um monte de histórias, tinha uns 10 vídeos de historinha no DVD. Pegamos esse DVD e se planamos em Valença. Maneiro. Aí depois dessa época, quando eu comecei a postar no YouTube, mano, eu meio que comecei a ficar com medo de fazer esse tipo de vídeo. Entendi. Já começou até a visão de querer trabalhar com aquela gente. Eu queria trabalhar, mas eu ficava com medo de postar esses vídeos de zoeiro e dar merda pra mim, tá ligado? Entendi. Porque na época que a gente postava não tinha internet, então aí eu pensei... O que podia repercutir aquilo ali, né? É. Aí na internet já não, na internet eu falei, pô, esse negócio de internet é meio bolado, eu não vou postar isso. E isso, naquela hora você perguntou da diferença daquela época pra hoje em CD e também que hoje tá muito mais fácil esse postagem e tudo. Essa é a diferença. Antes a galera não postava tanta coisa e tinha medo. Hoje, irmão, é normal você tá em qualquer lugar, meu compadinho. WhatsApp, Instagram, a pessoa tá filmando, já tá postando sem, assim... Na hora. Eu, cara, eu acho que por mais que a gente não esteja ainda aonde a gente quer, a gente tem que tomar muito cuidado com isso hoje. Se a gente quer as coisas, né? Tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, porque tudo cria uma repercussão muito grande na internet, cara. É, cara. São coisas que às vezes... Assim, você tocou num ponto aí, naturalmente também. Nossa, a resenha tá sendo muito natural e isso é muito bacana, né, irmão? E é crucial pra todo mundo, porque hoje a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala. Principalmente a gente que quer atingir cada vez mais pessoas, cara. Acho que a gente tem que tentar dar exemplo, sacou, irmão? Acho que por mais que a gente esteja num aprendizado eterno, a gente tá aqui em constante evolução nesse mundo. Exato. Só que tipo assim, irmão. O grande lance, cara, é que a nossa geração, a geração que pegou o início da... Pegou o sem internet. É. A gente pegou o sem internet, o com internet, e agora com stream. A gente viu o sem, agora a gente tá no com. Na nossa época, a gente podia falar muito bem o que a gente queria falar. A gente podia pensar e falar. a gente podia esplanar tudo e foda-se o que ia acontecer. Agora, infelizmente, quando a gente tá falando de um artista, de uma pessoa pública e tal, de tudo, cara. Falar hoje em dia, hoje em dia, eles criaram a parada do cancelamento, né, cara? Tem isso, né, irmão? E que é uma parada que eu, eu, eu acho essa cultura muito louca. Tipo, tipo assim, o cara falou A e ele deveria falar B, acabou, esse cara não tem que existir mais. Eu acho isso muito louco. Tipo assim, como assim o cara não tem que existir mais? Não tem só que falar o mano. Você falou errado aqui. É. E vamos dar uma nova oportunidade ali pro cara. Eu acho que é muito complexo, cara. É, 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 é um assunto muito, esse lance de cancelamento, eu também acho que é muito complexo, porque todo mundo erra. Quem somos nós pra julgar alguém, sacou? Tá ligado? Por mais que a pessoa esteja fazendo pior coisa do mundo, cara. É, eu comecei de um tempo pra cá, eles vão, a levar a minha vida é, é, da seguinte maneira. De um tempo bem pra cá, tá, irmão? Faz muito pouco tempo que eu escutei, eu acho que de semana retrasada, não sei, eu comecei a ter atitudes diferentes no dia a dia. Depois que eu vi uma palestra que o cara falou exatamente assim. numa situação de conflito, numa situação de qualquer coisa, tente pensar da seguinte maneira. Como que Deus agiria mediante a essa situação? Tudo mudou, irmão, na minha vida depois que eu comecei a pensar assim. Como que Deus agiria a partir do momento que o Isão falou comigo assim, é, você é um prego. como que Deus agiria, irmão? De trucaria? Às vezes, por impulso, a gente não consegue. Às vezes, você vai agir errado também na hora ali, às vezes no trânsito, em qualquer lugar. Mas começa, eu acho que você pensando desse jeito, você começa a ponderar as coisas, cara, a dar uma pisada no freio, sacou? E esse negócio de cancelamento também, cara, é uma coisa de momento, né? Não sei se isso vai continuar, espero que, se continuar, as pessoas também, agora acho que as pessoas já estão começando a analisar também o outro lado. Todos nós temos ir. É mais o lance de você praticar o perdão, né, cara? É, pô. Praticar o perdão. Exato. Porque a galera, às vezes, só quer praticar o ódio, só quer... Não, esse cara aqui já é. Esse cara aqui... Apontar, né, irmão? Ah, não, esse cara aqui fez aquilo lá. Pra apontar, tem vários pra te incentivar, irmão. Tem poucos, cara. Seja um incentivador de pessoas, irmão. Exato, exato. Bem por aí. E é igual você tava falando, pô, você parar pra pensar, pô, será que, porra deus, será que ele ia gostar de... Será que Jesus ia gostar de... Se você para pra pensar, mano, é... Não sei se você é um cara religioso, assim, igual eu sou. Eu sou um cara que eu fui criado, né, na igreja. Minha mãe, ela era diaconisa e tal. Mas se você parar pra pensar, se Jesus volta hoje em dia, ele ia ser cancelado, cara, porque ele ia abraçar um monte de gente que nego não gosta. Ele ia deixar de... Ele ia chegar na igreja e ia ver nego vendendo as coisas, nego vendendo caneta, nego vendendo água, ele ia quebrar tudo. Você acha que Jesus Cristo, se volta hoje, ele ia pros lugares que mais tá precisando ou pros lugares que tá de boa? Ele ia pros lugares que tá mais precisando. Que mais tá precisando. Exatamente. E esses são exatamente as pessoas que mais tão precisando. Às vezes são mais criticadas, mais apontadas. São as mais criticadas, mas mais apontadas são as canceladas. Infelizmente, né? E eu vou te falar outra coisa, irmão. A gente tava num momento, a gente, aqui que eu digo, a nossa equipe, com o Projeto Marcianinho, em 2019, a gente tava numa crescente muito grande. A gente foi pra TV Rio Sul, não sei se você lembra, a gente deu uma entrevista lá. A galera que quiser curtir também pode ir lá no... É no... No site da Globo, né? No G1? G1. No G1. Isso, tem entrevista completa. Não, a gente foi na realidade, foi em 2019. Foi tudo uma crescente, cara. A gente lançou uma música ao vivo lá no Boteco, na Cidade de Valença. Que também deu um boom bacana na internet. A gente deu um boom com o Vitinho. Resumindo, tá, irmão? Mais ou menos o que aconteceu. Em 2017, depois a gente tá tocando já há algum tempo, juntando dinheiro, mais uma vez, eu começando com o Marcelinho, a gente fez o lançamento do CD no Clube Descorazes. Que a gente conseguiu trazer quem? Swing Simpatia, que sempre me deu oportunidade. Meus padrinhos. Foram... Deram um show lá junto conosco, graças a Deus. Foi muito bacana. Colocamos, pelo menos, aí umas 1.500 pessoas no clube. Pra Valença, tá bom pra caramba. Eu acho que o carinho que a gente recebe, eu não tenho palavras pra agradecer ao povo da minha cidade de Valença que eu amo demais e que eu sempre vou fazer questão de falar pra vocês isso porque eu penso assim, irmão, meu pai sempre me falou, você, se você quer crescer, cresça perto, primeiramente, na sua cidade, que é onde você tem seus amigos, que é onde você tem seus familiares. Se você não crescer na sua cidade primeiro, como é que você vai fazer, meu papai? Vai crescer aonde, rapaz? Vamos começar degrau por degrau, igual a gente tá. E eu nasci em Rio das Flores, mas vivi a vida toda em Valença, né? Então eu tenho um carinho também muito especial por Rio das Flores que sempre me abraçou. Aí... Foi uma festa boa, velho. Muito, eu também. A exposição, sempre teve umas tradições de festa muito boa em Rio das Flores também, lembra? E lançamos o CD em 2017, que foi uma benção. Começamos a tocar, 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 tocar nas cidades da região. Lançamos a música em 2018 com o Vitinho. Começamos a avançar mais porque o Vitinho, além de ser um irmão, é um cara que já hoje já tá no mercado do Brasil. E isso me puxou. É uma eterna gratidão que eu também tenho a ele. Irmão, muito obrigado. Tamo junto sempre, sempre, sempre. Ao Douglas da Serra, ao Jean Tavares, a toda a minha equipe. Conseguimos atingir lugares. Hoje a gente tem público aí, Rio Grande do Sul, Salvador, Belo Horizonte. a gente já tinha, se eu não me engano, cinco ou sete shows em 2019 marcados. A gente vai fazer depois da pandemia. São Paulo, irmão. Graças a Deus e a graça e a ajuda de muitos amigos tá fluindo. Não sei como vai ser depois da pandemia. É o que eu te falei. Antes da pandemia tava fluindo muito. E com as bênçãos de Deus, tudo naturalmente, irmão. Sem passar por cima de ninguém e sempre procurando ali plantação, né? Em cima de plantação. Pensando no amanhã. 2018 gravamos essa música com o Vitinho. 2019 gravamos essa música ao vivo no Boteco. Que foi um sucesso. A galera foi lá, compareceu, fizemos essa gravação ao vivo. E, cara, as nossas redes sociais aí começaram a aumentar. Tocamos na Festa da Glória também, só pra relatar, 2018, 2019. Uns dias 15 sempre, que é o último dia. 14 ou 15, não me recordo jamais que foi o quê? 14 ou 15. Acho que um dia foi 14 ou 15, eu não lembro. 2019? Foi 2018 e 2019 seguido. E... E eu vou te falar, a gente... 2020 não, porque já tava na pandemia, que é agosto, né? Aí, o que acontece, irmão? E uma coisa que eu também faço questão de relatar, cara, que a gente, às vezes, antigamente, não tinha tanta oportunidade de tocar nesses dias. São os dias mais bombados da festa. E Deus abençoou, a gente tá tocando nos dias que fica mais bombado. Então, já foi uma vitória pra gente também. Tá tocando numa festa daquele... Poxa, tinha o quê? Quantas mil pessoas que tinham lá, irmão? Não tenho nem. Depois, se a galera quiser ir na rede social lá, muito lotada, assim, era a coisa pra gente ter... Se a gente tivesse uma estrutura maior, ia ter gravado no DVD, porque, caraca, meu, o nego ia ficar impressionado da multidão. Foi muito bacana. Catedral, em frente de catedral. Aí, irmão, dali, a TV Rio Sul entrou em contato e a gente gravou uma situação que falou da minha carreira, igual eu tô falando aqui pra você. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu sou merecedor disso? Às vezes, a gente fica se questionando tanta benção que vai aparecendo. Isso que eu não falei nem das composições pra você, que em 2016, o Pablo, que canta Estou indo embora, por favor, não implora. Gravou uma música minha, que é a música Fui Um Bobo. Já tem mais de um milhão também de acesso no YouTube. A música Fui Um Bobo. Poxa, e eu não esperava. Só um livre entrar em contato comigo. Eu falei, caraca, a parada tá fluindo. Qual a composição? E aquilo, daquele jeito que eu te falei, sem forçar a barra, sem... Foi tudo naturalmente. Aí o grupo... Como é que era a sua música? O grupo... A música que você gravou que ele gravou. Não, aí, só pra gente concluir. Foi Um Bobo, foi a música que ele gravou. Depois, um grupo de São Paulo chamado Mais Que Novidade, que lá é bombado. Às vezes aqui a galera não conhece ainda. Entrou em contato a minha música Te Amar Mais Uma Vez, Música de Trabalho dos Caras. Mais São Paulo. Falei, pô, graças a Deus. Aí daqui a pouco a rapaziada do Alquimia, lá de Juiz de Fora, os meninos são, pô, Juiz de Fora deles são bombados demais também e hoje estão no Brasil. Estão tocando no Rio Grande do Sul, já tocaram ela na FM Dia. Música Você Vai Pirar, minha. Música de Trabalho. Falei, poxa, quanta bênção. Isso, Isão, é... sem esperar, irmão, porque composição é o que eu te falei. Agora que tá começando a se tornar pra mim um foco maior. Eu falei, pô, tá funcionando as coisas. 2019, a TV Rio Sul entrou em contato, contamos sobre a nossa vida lá, irmão. E dali pra frente, a rede social subiu, você que trabalha com isso, você sabe muito bem, você vai aparecendo, vai subindo. A gente já ficou feliz demais, mas a gente falou, pô, as coisas estão fluindo. Começou a entrar a galera em contato comigo, de outros estados, que estavam vendo o que tão acontecendo. Irmão, aí a gente já tem essa situação de Belo Horizonte, que a gente vai tocar. Em outros lugares também, Recife, hoje a gente tá com o escritório que tá correndo atrás, né, Recife? No Rio, a gente tá com o escritório que vai correr atrás pra gente agora, após a pandemia. O que vai acontecer após a pandemia, ninguém sabe. Mas é o que eu tô te falando, a plantação continua. E a gente, com humildade, a gente vai chegando, irmão. Ir com Deus na frente, sacou, irmão? Tudo é muito natural, irmão. Eu acho que quando a gente é do bem, a tendência é... O que vai acontecer, eu não sei, mas eu vim conversando no carro com eles, eu falei, pô, a oportunidade de a gente estar aqui conversando eu e você, irmão, é boa demais pra mim e pra você, cara. Caramba. eu acho que... A gente já se conhecia há muito tempo. Muito, cara. Só que a gente nunca tinha parado pra conversar. Vamos ser sinceros, né, irmão? Vou te falar, sinceridade, eu sempre tive aquela vontade de fazer um trânsito contigo. A gente não teve oportunidade. Até quando eu montei aqui no estúdio, eu pensei, pô, eu vou embora com todos os meus que não vivem nessa parada. Massa demais, cara. Eu vou dar um toque no Marcelinho. Só que aí veio pandemia. Misturou muitas coisas, né, irmão? todo mundo começou a agarrar. Falei, putz. Aí eu lancei o Tons. Lancei o podcast, mas eu, assim, sinceridade, eu sempre me conheci. Falei, cara, pô, eu já conheço o Marcelinho. Eu já vi que ele já fez uns trabalhos. Eu tenho que, pelo menos, já estar com os trabalhos andando. Pô, nada, irmão. Que isso, irmão. Entendeu? Porque, pô, eu sempre fui, também, irmão, e não é por ver pela sua presença. Eu sempre lhe mereço seus trampos e desde a época, eu vim falando com os meninos no carro, desde a época daquele clipe, eu falei, pô, cara, a sua visão pra aquela época é de se admirar demais e eu tenho certeza que a sua visão hoje você já tá lá na frente também e é isso, irmão. O que acontece? Naquela época de videoclipe, eu já tava nesse meio há muitos anos, muitos anos. O meu pai, o meu pai, ele fazia a mesma coisa que eu faço, né? O meu pai que me ensinou essas partes que eu... Então, eu tive o meu primeiro contato com câmera por 11 anos. Com câmera. Nossa. Eu vou te mostrar, eu tenho até hoje... Pouco tempo então, né? Tu tá com 21, né? Aham, novinho, novinho. Pele difícil. Oxi. Pô, não. Dando espinha, isso aqui é grande. Pô, boa, né? O que que tu tá arrumando? Espinha, foda. Pô, 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 daí, cara, eu tive esse meu primeiro contato muito cedo. Então, na época que os moleques me convidaram pra fazer clipe, eu já fazia casamento pra caralho. Nossa. Você já tinha uma outra visão, né? eu já trabalhava aqui, eu já, eu cheguei a trabalhar, antes do clipe, eu cheguei a trabalhar três anos direto numa produtora só fazendo casamento. Tava numa outra, há mais de um ano só fazendo comercial pra Rio Sul. Maneiro demais. Então, eu já tava engajadão. A única coisa que eu não tinha, eu não tinha equipamento meu. Entendi. Entendeu? Mas na época lá, eu peguei o equipamento da produtora com equipamentos que eram dos meninos do próprio grupo. Entendi. E filmamos, até quem filmou foi eu e o Mamaco. Eu e o Mamaco. Tem que trazer o Mamaco pra equipe, pô. Pô, o Mamaco ele já fez parte da equipe. Tamo junto, né? Mamaco também, ó, porra, é da antiga. Mamaco é da antiga. Irmão, e resumindo, né? Resumindo que, eu não sei se a gente tem muito tempo ainda. Queria te agradecer a oportunidade de você tá trazendo a gente aqui, porque tá trazendo a gente aqui que faz com que as pessoas dão aqui do De Volta Redonda, o seu público conheça um pouquinho de mim. Espero que vocês tenham gostado e que vão lá no meu canal também. Pô! Se inscrevam lá, por favor, Cantor Marcelinho Gomes. No YouTube, Instagram também, Cantor Marcelinho Gomes. A gente tá com um projeto muito bacana, estamos crescendo pouco a pouco, como eu tô te falando aí, degrau por degrau mesmo, com a ajuda de Deus, as pessoas. Queria agradecer, eu posso? Pode. A minha família, meu pai, minha mãe, minha tia Leninha, minha noiva, que é muito importante pra mim, a todos os amigos que estão comigo no dia a dia, a minha equipe, Paulo Henrique que tá hoje, Jamaica, Jean Tavares que é crucial com toda essa porra, Jean, tamo junto até o fim, irmão, Jean também que é aula, eu acho que você e o Jean também são caras que tinham que trocar muita ideia, porque eu acho que ele e você juntos, porra, meu irmão, explode essa parada toda, não tem como. Douglas Lacerda, Atie, moleques do samba que eu vou relatar de novo, a todos, a todos que me ajudaram, muito obrigado, muito obrigado, nem falou de novo, nossa senhora, cara, esse negócio, esse negócio de não mandar recado, tem um cara que me chamou no WhatsApp e falou assim, pô, bacana, já assisti não sei quantos vídeos até agora, ninguém falou de mim, nossa, eu falei cara, o Walter, Adriana também, né, meu Deus do céu, gente, Adriana e a Maica, esquece, rapaziadinha, estamos voltando de mais um corte, nosso último corte, queria agradecer vocês que colaram aí no nosso podcast, nosso podcast, ele ainda está sendo esse podcast gravado, mas em breve, em breve, a gente vai pular para um podcast ao vivo, onde a gente vai trazer um conteúdo maior para vocês, aí de duas horas, três horas, quatro horas, o tempo que a resenha durar, o tempo que o gelo tiver, tem como você trazer ele de volta? Lógico, lógico, Oxe, mas na próxima você vai ficar chapado comigo, não, vamos pô, porque ó, eu tomei um tanto, na próxima a gente vai, só a cerveja, o seu cerveja está lotada, o seu copo está vazio, você está louco, nego, vira aí para você ver, olha, ele tirou um gole, o que acontece, fico com medo, né, negócio, falei, pô, vou falar besteira, que isso, cara, então ó, vai dando só aquela picada, Paulo Henrique me ensinou, falou, não vai muito afundo não, que é furado, vai devagar, vai devagar, aproveitando aí, que você já está num grauzinho maneiro, aquela palinha, você podia deixar uma sua, também, pô, vamos cantar uma fronda nossa, vamos cantar mais uma do, essa do, que a gente já está acostumado, né, ó o mic, ó o mic, não, mas vem cá, calma aí, calma aí, não, vamos na que a gente fez agora, não, vamos na que a gente fez agora, depois a gente fecha o caminho, pô, fechou? Ó o mic, vamos dar um alô também para o nosso parceiro Walter, de Rio Preto, né, Adriana, que é a nossa, madrinha, fã número um, que está sempre divulgando tudo, e para todos os fã clubes, todo mundo que está compartilhando aí, vamos ver se essa música chega no meu muzinho, que é uma música que a gente, que a galera pede muito a gente cantar, eu amei, nem sempre se calcula o risco, mesmo assim, eu amei, despedicei tantos sorrisos, mas no fim, eu chorei, mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho, eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar, eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago, e o melhor é me fechar, me fechar, e aí você vem e me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com a emoção, tirou o fulminante no meu coração, já era, já era, o amor quando cega, não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver, eu corro esse risco, se for com você, já era, já era, o amor, já era, já era, o amor, eu amei, diz porque dessa frieza, tá tão distante, tá tão dispersa, fica sempre na defesa, se eu tento conversar, se esforça pra me evitar, já não me procura mais na cama, será que a nossa história, olha só aí, foge-se, pergunte-se, me ama, e não me chama mais de amor, negrão, é mais ou menos por aí, eu sei que a gente não tem muito tempo mais, a gente vai prolongar aqui a nossa música, e vai ficar ruim depois da gente, que isso, eu tava aqui curtindo, cara, tô aqui curtindo, essa música tem lá no YouTube, desculpa a gente ultrapassar o tempo aqui, nada, era pra cantar uma música, a gente cantou do Mumuzinho, e pô, já começamos a atravessar na nossa música, e eu tive que falar também, de quem gravou, aproveitando o tempo pouquinho que a gente tem, que foi o Tá Na Mente também, e a Pocahontas, né, eles gravaram essa música, tá no YouTube, e a Duas de Gadesinho do Cavaco, que é lá de Valença também, grande compositor, isso, isso aí, isso aí, bacana, ela gravou, ela gravou o Pagode? gravou essa música, a gente gravou essa música em 2017, e o Tá Na Mente, e ela regravaram, não sei se foi em 2019, e eu tinha que deixar relatado aqui isso, pô, que isso, alô, Edgazinho do Cavaco, meu parceiro, maneiro, maneirasso, muito bacana, e rapaziadinha, pra vocês, que quer conhecer um pouco mais do trabalho, do Marcelinho, vou deixar todas as redes sociais dele aqui na descrição, link do YouTube, as redes sociais dele, Instagram, já chega lá, já dá aquela curtida, já dá aquela, já segue lá o amigo, já dá aquela fortalecida, e é isso aí, e breve, breve, vocês vão ver mais do Marcelinho, aqui no canal, tamo junto, irmão, tamo junto, Obrigado pela oportunidade, tá, irmão? Valeu mesmo, que Deus abençoe, que a gente tenha mais oportunidade, de bater mais papo, que a vida é isso, meu compadre, pô, pega na minha mão de novo, que a gente pegou igual a dor de coroa, caraca, tá maluco? A gente já tá ficando coroa, pô, mesma idade, pô, tá ligado, tá ligado, não, não, peraí, peraí, a gente tá ficando, ah, o meu pai falava, tá tudo aqui, é, isso daí, a cabeça tá de 18, tá maluco? Enquanto eu tiver me vestindo igual um adolescente, eu tô no ouvido. Mandar um abraço pra toda a galera, é, que, que faz um som aí na noite, que tá passando por essa correria agora na pandemia, já tá voltando, sou, incrível, eu que, isso é bom, a gente já vai estar na atividade aí, muito breve aí, se Deus quiser, isso é bom, agora todo mundo vacinando, vai ficar tudo suave, isso aí, eu tô, eu tô com a expectativa aí, que, se Deus quiser, janeirão, já tá tudo, se bobear, tem antes ainda, tem antes, né, tá andando, tá andando, tá andando, graças a Deus, bloquinho de carnaval dezembro, já tem os primeiros, então, o nego já tem que, já vamos até deixar o telefone de contato, já deixa, já fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, 024-981-40-0258, agora, a gente tem que ver no nosso Instagram, que tem um do escritório, quem puder chegar lá no Marcelinho, tá lá o nosso escritório também, chega lá no Instagram, tem todos os contatos, isso aí, pena produções, tudo certinho lá, isso aí, isso aí, eu vou deixar o arroba do Marcelinho aqui embaixo na descrição, rapaziadinha, isso aí, e é só colar, tamo junto demais, valeu rapaziada, valeu para todo mundo que chegou, todo mundo que colou, todo mundo que assistiu até aqui, valeu aí você também, valeu a galerinha dos cortes, valeu todo mundo que tá fortalecendo esse projeto, quer trazer mais podcast pra vocês, fortalece aí, se inscreve, dá aquela divulgada, pra me dar mais gás, pra vir cada vez mais aqui, valeu? É isso irmão, tamo junto gente, tamo junto, fui!